E aí pessoal, aqui é o NerdB, trazendo mais um vídeo pra vocês, esse foi mais um vídeo tutorial Dessa vez como instalar o Hazen Shuriken do Naruto, no GTA San Andreas Bom, primeiramente vocês vão clicar aí no link que tá na descrição Que é esse aqui, que vai direto pro Mega Pra vocês baixarem os arquivos, né, claro Esperei um pouquinho Vamos clicar aqui e baixar pelo navegador É isso pra carregar isso aqui, vou minimizar aqui, né E vamos direto lá pra pasta de downloads de vocês Não apareceu aqui ainda porque não terminou Assim que terminar vai aparecer Terminou Tá aqui, vocês vão extrair aqui Já pode fechar isso aqui se quiser, fechar não, excluir Aí vai sobrar a pasta aqui Bom, primeiramente vocês vão vir aqui nessa pasta, Cleo E vamos copiar esses dois arquivos Pra pasta Cleo do GTA San Andreas de vocês Lembrando que tem que ter o mod, a livraria Cleo instalada no seu GTA Pra quem quiser saber como é que faz isso, o link tá aí na descrição Bom, feito isso, dá um Ctrl V aqui na pasta Cleo E depois vocês vão vir aqui nesse outro programa O link também vai tá na descrição aí, pra quem quiser baixar E vamos abrir aqui, ó E vamos abrir aqui o Alce Editor Alces IMG Editor Beleza Vou dar um Open aqui Vou abrir a pasta GTA 3 E dentro dessa pasta que vocês vão clicar em Import Aliás, peraí, deixa eu ver uma coisa rapidinho Só pra garantir É Não, é não Vocês vão Primeiro vou fazer um backup Escrevendo Aqui em cima, ó Isso aqui B-E-A-C-H-B-A-L-L Aí vocês vão procurar Aí vai ter esse aqui Vocês vão apertar nessa seta pra cima Export E escolher uma Escolher não Escolher uma pasta Aí depois vocês vão fazer a mesma coisa com o outro, ó A mesma coisa, só que com o final de TXZ Eu vou andar aqui, escolher a pasta Pronto Isso é o Backup Pra caso vocês queiram Trazer o jogo de volta ao normal Você pode dizer assim Beleza, feito isso Agora sim a gente vai instalar o mod Vem aqui Nessa setinha pra baixo Aí vai onde vocês baixaram Tá aqui, Risen Shrikan Models GTA 3.img Copia esses dois arquivos aqui Copia não, ó Seleciona os dois E aperta abrir Feito isso, vocês vão salvar E dá um Reveal Enquanto ele termina aí A gente vai fazer o seguinte Aqui dentro da pasta, ó Do Reveal Shrikan Que a gente acabou de baixar Models Vai ter esses dois arquivos aqui Eles são opcionais Eu vou botar, né Pra cara Porra Já acabou Pra caso vocês queiram Dá o Ctrl C nos dois Vai na pasta do GTA San Andreas Aqui é o Backup Lembrando Aqui, pasta do GTA San Andreas Models E dá um Ctrl V aqui Tá, vamos substituir E lembrando Que isso aqui é opcional Isso aqui é só pra dar um efeito De fogo Fumaça E essas coisas Pronto Feito isso É só abrir o GTA Que o modo já vai tá pronto Esperar aí carregar, né Bom, chegando aqui O modo já tá ativado E como é que faz pra usar Simplesmente aperta A tecla no teclado Olha, como eu disse, ó Tá vendo a fumaça aí Aqueles negócios lá Que eu mostrei Simplesmente segura R E S Ao mesmo tempo De Hazen R Shuriken É essa Pronto Pronto, fez isso Deu pra ouvir aí, né O Naruto gritando E a gente fica com a Shuriken na mão Até jogar ela E como é que vai pra jogar ela? É só apertar o botão esquerdo Do mouse Apertou, jogou Aí a tela fica branca Por um segundo Depois volta ao normal Ah, é só isso mesmo Aí, ó O efeito de fogo Como eu disse, é opcional Aí pra Soltar aqui de novo R e S Ao mesmo tempo É pra ficar o tempo que quiser Com ela na mão Aí quando quiser jogar Se eu jogar nesse cara chato aqui Beleza, errei Legal, hein Aí a tela fica branca E volta ao normal depois, ó Beleza Espero ter ajudado aí a vocês Agradeço que assistiu E tchau Beijo pra vocês, seus lindos E até o próximo vídeo